Neste sábado, um mergulho em águas doces. Que lindo peixe! Conheça o rio Solimões. O rio da vida. Animais surpreendentes. Olha isso aqui, cara! Peixes de diversas espécies. Que diferente, velho! Acompanhe a rotina de quem vive às margens do rio. E ainda, Richard encontra uma serpente incrível. Vocês estão convidados a entrar nessa canoa agora, vem! Aventura Selvagem. Neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT.